Gente, Ruivinha na Hora do Faro, não fiz live hoje porque eu fui jogar uma sinuquinha, eu gosto de sinuca, fui jogar uma sinuca, falei, ah, vou jogar uma sinuca de tarde, vou relaxar e tal, e aí, gente, Ruivinha passou as plaquinhas pra galera, as plaquinhas são bastante, como eu posso dizer, punk, cara, é punk essas plaquinhas, vamos pra mais um vídeo, gente, já quero pedir vocês se inscreverem aqui no canal, ativarem o sininho e deixarem o like, simbora. Gente, vamos começar com as plaquinhas boas, vamos começar com as plaquinhas boas, vamos lá, deixa eu abrir esse tweet aqui, as plaquinhas aqui da Kerline, Kerline é inteligente, carinhosa, essa aqui não apareceu, mas tá aqui, Kerline inteligente, amor da minha vida, carinhosa, amiga e verdadeira, disse a Ruivinha sobre Kerline, André, planta carnívora e animado, chamou o André de planta carnívora, por que o André planta carnívora, que isso, gente? A Babi, atriz de milhões, oratória perfeita e atenciosa, deixa eu ver se tem aqui as plaquinhas da Babi, esse aqui é planta carnívora, é o André, planta carnívora e animado, e aqui a Babi, atriz de milhões, oratória perfeita e atenciosa, que bacana, cara, bacana, vamos partir pra próxima, eu gostei até dessas plaquinhas, cara, só não entendi do André pegar planta carnívora, vamos lá, vamos partir agora pras plaquinhas pesadas, farsa, sombra, menina de o que? Aqui ó, pétala, farsa, sombra, menina de ilusão, contraditória, e aí foi pra próxima, foi só isso, foi contraditória e menina, menina ilusão, menina ilusão, não entendo a referência da menina ilusão, mas partimos aqui pra Deolane, sedutora, cruel, agressiva e barraqueira, velho, essas aqui são as plaquinhas da Deolane, eita, delícia, a plaquinha para a Bia, corajosa e explosiva, aí ela moeu, moeu, a ruivinha sabonetou aí, sabonetou, devia ter sido mau caráter e explosiva, aí sim, aí beleza, vamos ver a morango, prestativa e manipulável, eita, essa manipulável aí, pegou, hein, prestativa, sabonetando, sabonetando, sedutora, quem é, cadê aqui, o que foi sedutora, deixa eu colocar aqui, sedutora Deolane, o pessoal colocou aqui o meme aqui ó, sedutora, é sério isso, meu, é sério isso, a ruivinha ela saiu justamente por causa disso, cara, saboneta demais, mas e aí gente, o que vocês acharam da plaquinha, acho que a plaquinha foi justa ou não, comenta aí, a gente volta mais tarde com mais vídeo, é nóis.